Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa linda e amada série Survivor no Minecraft 1.17. Bom dia, gente, como vocês estão, tudo bom? Então, muitos de vocês estão falando para mim que vocês almoçam assistindo os vídeos. Então é o seguinte, vocês escovam o dente depois, hein? Ó, tô lendo, tô lendo. Então, do último vídeo para cá, aconteceu uma coisa um pouco interessante. Eu fui de duas mortes para cinco. Como vocês viram no último episódio, eu tinha nederita, né? Lembra que eu fiz uma pequeneta? Não tenho mais. Perdi meu arco, perdi minha picareta, eu perdi tudo. Basicamente, eu fui ajudar o Apu num rolê e digamos que eu e ele morrer algumas vezes e eu perdi todos os meus itens. Mas se você quer saber melhor como isso aconteceu, você vai ter que ir lá no vídeo dele quando sair. O rolê é, eu fiz uma armadura básica de diamantes. Futuramente, eu vou precisar refazer todos os meus itens e ainda melhores. Então, só para não ficar muito vídeo sobre mineração, diamante e nederita junto, vamos esperar uns dois, três dias da gente vai lá e faz uma armadura tunada. Faz a melhor do jogo para nós. E depois começa a caçar uns youtubers também aqui, ó. Enfim, pelo menos a gente não perdeu o nosso sino. É um começo, né? Ah, aliás, por falar em diamantes, eu como vou ter que gastar um pouco de diamante para fazer uns itens melhorar, está na hora de nós fazer uma grana, né? Está na hora do lajota riqueza, né? Então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer a nossa primeira loja aqui no TopCraft. Bom, obviamente, vai ser uma loja de ferro, já que a gente tem ferro para caramba. Então, eu estou animado com a ideia, vai ser legal. Mas antes, vamos dormir. E bom, para fazer a nossa loja, a gente precisa basicamente dar uma olhada lá e ver onde que vai ficar, né? Então, vamos lá para ele, a cogumelo, dar uma olhadinha antes. Eu estou ligado que o Kotox mudou de lugar o portal aqui para ele ficar sincronizado. A parte boa aqui ficou bonitinha junto com as nossas casas. Eu tenho que decorar essa montanha aqui também para falar nisso. E fazer o interior de casa. No próximo vídeo, eu faço o interior da minha casa, tá bom? Alguém ainda confia nisso? Alguém acha que algum dia eu vou fazer o interior? Eu vou. Não, 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 não. Gente, confia, eu vou fazer o interior de casa. Enfim, vamos dar uma entradinha no Nether, dar uma olhada lá. Tá, temos aqui um portal do Nether bem alto. Tá, Ilha Cogumelo, Central de Lojas é para cá, né? Eu acho muito legal o fato dos pessoal do servidor terem feito já isso, mano. Ah, tem uma cabeça de piglin aqui. Ilha Cogumelo, Central de Lojas. Aqui é a Vila do Nether. Tá, é para cá? Tá bom. Tá, eu acho que é aqui. Ok, estamos na... Caraca, quanta coisa que tem aqui! Tá, eu só achei muito estranho o fato, tipo, de ser a Ilha Cogumelo e os caras espalhar mato. Mas, beleza. Tá, o que tem aqui? Tem um parque? Isso aqui está funcionando já? Entrada do parque de diversão em progresso. Ah, então ele não está pronto ainda. Tá, aqui pelo jeito vai ter um parque de diversão. Interessante, interessante. Também temos uma loja de calcita, ametista e blocos sochos, que tem atualmente... Nada? Não sei, não entendi. Eu acho que essa loja ainda não foi lançada, galera. Tá, tá em construção. Mano, isso dói meus olhos. Dez bolsas no diamante. Um pack de bolsa, seis diamantes. Loja da Luz Vitton. Não é da Luz Vitton, é Luz Vitton. Tá bom, basicamente tem uma loja de bolsa de tinta de lula brilhante. Tá interessante, interessante. Tem a loja do Mano Puc, que nós já vimos. Ué, tem uma ovelha malhando com óculos escuro e uma coroa. Tá, e sentada, e sentada. Fofa. Pagamentos aqui. Bem-vindos a Lan House do Foca. Aproveite nossas promoções de lã apenas hoje. Apenas hoje, todo dia, né? Preço, dois packs de lã, preto, roxo ou oceano por um diamante. E quatro packs de outras cores de lã, um diamante. Tá, isso é legal. Isso é legal. Então, se alguma hora precisar de lã, eu já sei onde vim. Isso é bom. E tem uma loja ali de luneta que a gente já viu em outro vídeo. Bom, eu tenho que fazer minha loja também hoje. E eu quero pegar um lugar bem atrativo, mano. Pior que eu acho que vou fazer do lado da loja do Apu aqui, gente. Pra ficar uma partinha mais de irmandade, quem sabe. Porque, querendo ou não, eu acho que o melhor lugar pra fazer era, tipo, mais ou menos aqui, assim, olha. Mas se eu fizer minha loja ali, vai tampar do pessoal. Eu acho que é mancada, então eu vou fazer ali. Tá, então temos uma coisa decidida já. Tá, agora que a gente já decidiu isso, a gente precisa trazer dos blocos pra fazer a nossa loja. Bom, como a gente vai vender ferro, deixa eu ver quanto de ferro a gente tem pra ver se vale a pena, né? Eu tava pensando em fazer, tipo, 16 blocos de ferro por um diamante ou dois. Então, tô meio na dúvida. Bom, eu acho que é pra gente ter bastante ferro. Vamos ver aqui. A gente tem mais de uma hotbar de bloco, mano. Eu acho que dá pra fazer uma loja de boas. Também tava pensando em pagar alguém pra ir lá e colocar panfletos da nossa loja. Por exemplo, vamos supor, eu faço, não sei, um pack de papel escrito assim. Tá precisando de ferro? Vem comprar na loja do Lajota. Aí, tipo, manda pra todo mundo, tá? Manda pra todo mundo. Eu acho que é uma ideia boa. Enfim, como a gente vai precisar agora, quebrar um montão de terracota, um montão mesmo de terracota, pra poder fazer a construção da loja, eu acho que uma ideia interessante é a gente vir aqui na farm do Pedruques pra encantar nossa pingareta, já que a gente perdeu a nossa antiga. E daí a gente aproveita e já vai ter um pouquinho de eficiência pra quebrar os blocos mais fáceis. Aliás, gostaria de falar uma coisa também muito importante. Você tá vendo o vídeo aqui? Você tá gostando, né? Então, desce aí no vídeo pra ajudar o Mano Lajota e vem, ó. Deixa o gostinho do vídeo. Vamos tentar bater a meta de 15 mil gosteis nesse vídeo. Eu acho que é muito gostei pro vídeo pegar, mas se pegasse, cara, eu ia ficar felizão. Então, quem quiser deixar o gostei pra ajudar o Mano Lajota, tamo juntasso, beleza? E aproveita aí e desce aí e se inscreve no canal. A gente tá quase chegando a 550 mil inscritos, então o seu apoio é fundamental pra isso acontecer, tá bom? Enfim, pra quem não conhece essa farm aqui, basicamente é só ficar parado aqui que o cachorro do Pedruques vai matar os bichos, então é isso aqui, ó. Deixa eu ver quantos níveis eu preciso pra pegar alguma coisa legal. Cara, eu acho que eu vou dar eficiência 1 mesmo, nem vou precisar farmar então, na real. Ah, ué? Depois eu vou fazer uma limpa aqui nesses arcos aí, tá? Deixar nada, tem tudo, os arcos tudo regaçados aí. Pode limpar, eu uso, eu guardo essas coisas aí pra... Tamo esperando a conversa deles, tá bom? Pegar em despesinho extra. É, então, mas aí esses aí eu vou deixar, esses que tão, que tá sem encantamento, eu vou jogar tudo fora, vou juntar e jogar fora. Eu já desencantei, eu tenho que fazer uma lixeira pra cá. Eu vou deixar só os que tiver encantamento, pra quem quiser juntar e fazer um bom arco, tá? Não, não, não! Eu tava espiando a conversa de vocês. Aê! Não! Mano, ele também tava escutando a conversa deles, os caras me expulsou. Eles viram isso, gente? Bom, eu vou mandar o carrinho de volta pra eles lá. Enfim, então, já que agora não tem muito o que fazer, vamos lá pro bioma de terracota de novo, e daí eu gravo uma time lapsezinha pra vocês, da gente pegando um montão de terracota. Mas antes, deixa eu fazer um bagulho aqui. Olha, pelo que eu tô olhando aqui, no mod da schematic, pra gente fazer nossa construção, isso daqui é a lista de materiais que a gente vai precisar. Será que eu consigo colocar isso num arquivo? Write it to file. Tá, deixa eu ver na parte do Minecraft se eu acho esse arquivo. Bom, o mod, ele entregou mais ou menos aqui pra gente, material list pra fazer o nosso golem, que vai ser a nossa loja de ferro. Vocês vão ver legal. Não sei que viram na thumb, eu acho, mas enfim. É, terracota branca é 471, marrom é 48, tá, tá. Então, beleza. Basicamente, agora eu vou minerar lá no bioma, em busca desses itens aqui, então, bora lá. Vamos ler time lapsez. Galera, aliás, antes de começar a time lapsez, falei aqui com o Kotox, tipo, na real, eu tô, eu tô dando a casa de todo mundo na irmandade, ver se alguém tem comida, porque eu só tenho cinco costeirinhas de porco, então eu vou passar fome. E daí, enquanto eu tava fuxicando a casa do Abu pra ver se ele tinha uma coisa pra comer, o Bruninho apareceu e falou, ó ladrão, eu falei, oi. Aí ele falou, tem bloco de ferro aí? Eu falei, depende, tem comida. Daí a gente faz uma trend ali, ó. Olha ali, ó. Vamos espionar ele pegando as comidas ali. Olha ali, ó. Olha ele trabalhando ali, ó. Vai logo, vagabundo. Kotox! Vou ficar aqui esperando, vou ficar aqui esperando. Isso vai ficar aqui em cima. Vou ficar aqui em cima. Calma aí. Uh, tá pensando em ele. Alô, oi. Mata o esqueleto, mata o esqueleto, eu tô fraco. Então, senhor Kotox, conseguiu aí as coisas de comer? Consegui, velho. E você conseguiu o que eu queria? Eu preciso de iron fazer trilho. Só consegui um pouquinho, mano. Dropa as comidas aí, dropa as comidas aí. Uhuhuhuhu! Kotox! Não, toma aqui então, vai, toma aqui. Se faltar, me avisa, beleza? Não, vai faltar não. Ó, só que você tem uma regra, tem uma regra, tem uma regra muito clara. Se sobrar ferro, não importa quanto, se sobrar, você tem que queimar. Não. Sim, essa é a regra, tem que queimar. Eu vou decorar com ferro, mas não vou queimar ferro. Não, 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 tu decora, mas se sobrar tem que queimar, depois você pede mais se precisar, tá bom? Ah, não. Então você vai queimar o resto da comida, depois você usar. Tá bom. Tá bom. Então queima tudo, tá bom? Beleza. Eu vou ver seu vídeo, hein? Ah, tá, então cancelo o trato. Muito chato, muito chato. Kotox é ligeiro, ele deu o vídeo pra ver se fez. Enfim, agora sim, vamos mimir e vamos pra lá. Beleza. Vocês viram um pouco da timelapse minha, pegando um montão de terracota lá. E daí, depois que eu voltei pra cá, eu peguei várias terracotas daquelas padrões, a terracota normal que vocês viram pegando também na timelapse. E daí eu comecei a atingir elas. Eu peguei vários tipos de corante, etc, também fiz alguns concretos e isso é tudo que a gente vai usar na construção. Tudo isso, os números são bem exatos, pra ser sincero. Tudo isso aqui de terracota branca, de marrom, vermelha, terracota amarela, ciano, verde, concreto preto, terracota verde limão, concreto cinza claro e concreto marrom. É, então agora a gente basicamente vai vir aqui no centro de comercial, né, do servidor, vai construir a nossa loja, vai ver o espaço que ela vai ser necessário. E daí a gente paga em bloco de diamante, porque toda loja você tem que pagar com o preço que você gastar. E bom, estamos aqui. Agora o que eu vou fazer provavelmente é fazer minha loja aqui, né? Ou aqui? Tem alguma coisa aqui? Hum, não tem nada aqui, nada me impede, nada me impede. Bom, eu vou testar algum lugar que eu acho que vai ficar legal e daí eu começo o time-lapse pra vocês. Então, a loja já volta, carma aí. Vamos voltar de time-lapse bonita fazendo a nossa loja. Então, até chegou assim no vídeo. Editora, hoje o time-lapse. Seguinte, galera, estou aqui de shaders até pra vocês poderem ver minha loja nova. Ela ficou muito linda, de verdade. Eu sei que já virou no time-lapse, mas mesmo assim, eu gostei e eu quero que vocês viram de novo. E a gente também coloquei os itens à venda dela, o preço e já planejei o meu meio de negócio. Então, olha a nossa loja Golem com shaders, mano. Caraca, ficou boa demais, mano. Bom, basicamente, aqui ó, é a Lode de Ferros do Manorajota. O tablacos por 1 diamante. Basicamente, qualquer pessoa que vier aqui, ela pode pegar 8 blocos de ferro e pagar 1 diamante nesse baú. Que quando ele pagar aqui, ó, vai ter uns funis que vai descer pra um baú lá embaixo. Só pra ninguém vir aqui roubar o diamante, sabe? Ele tem esse baú e esse baú. Então, 9, 18, 27. Se a gente vender os dois baús duplos, dá 54 diamantes. Eu acho que é um bom negócio, levando enquanto que eu nem gasto tempo pra pegar ferro. E bom, na minha lista de planos, também tá em eu fazer mais lojas. Pagar alguém pra divulgar panfletos na minha loja. Eu também tenho que refazer todos os meus itens em versão tunada e netherita. Já que eu perdi tudo antes desse vídeo aqui começar a ver que tá ajudando a pular. Também tenho que desenvolver um pouco do roleplay lá com o Jazz, que parece bem legal a ideia. Eu tô bem animado pra mexer com isso. Nunca fiz roleplay, então eu tô animado. E demais é isso, galera. Também queria pedir pra todo mundo me seguir no Instagram, que é a LuizW. E acabou. É isso. Queria agradecer rapidão também a todo mundo que tá assistindo os vídeos. Se você tá deixando o gostei, tá se inscrevendo no canal, tá assistindo. Em algum momento do vídeo você sorriu. Tipo, já significa muito pra mim. Então, só muito obrigado. De verdade, significa pra caramba. Enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã, todo dia às 11 horas. E é isso. É nóis. Falou. E... Oh!